E já temos contato lá com o estádio Moses Mabida em Durban, vamos conversar ao vivo com o nosso número 1, alô Galvão Bueno! Diga lá Tiago, bem amigos, tudo bem? Tiago Leifert, aqui por aqui é gostoso, porque não tem essa coisa de inverno, por aqui a temperatura 18 graus, a umidade relativa do ar 84%, tem a brisa, tá bem pertinho aqui do Oceano Índico. Olha, pra mim é o mais belo estádio dessa Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, e tem a sensação de que poderemos ver o mais belo jogo dessa Copa do Mundo. Na Alemanha, o Falcão demonstrou aí o interesse de saber como ela ficaria atrás, no dia que ela veio atrás, o Djalminha lembrou muito bem que ela não conseguiu virar, mas é quando se podia perder, né? Depois daquela estreia, ganhando de 4. Mas um time que passa de 4 pela Inglaterra, que passa de 4 pela Argentina, tem que fazer o adversário tremer um pouquinho. Eu acho que a seleção espanhola tem uma grande vantagem, que é essa de ser a base do Barcelona, né? Hoje, por exemplo, nós temos 6 jogadores do Barcelona na equipe titular. Além das individualidades, mas eu tô com casão, eu continuo achando que a Alemanha... O único jogo que a Alemanha perdeu, é bom lembrar, perdeu com 10 jogadores, né? Porque teve um jogador expulso, mas o jogo é igual. Aí, portanto, a beleza do estádio Moses Mabida, sempre a cerimônia, as crianças, de todas as raças, de todos os credos nesta Copa, de todas as raças, de todos os credos, nesta arrepiante. Aí, autoriza o árbitro. Tocou na bola o time alemão. Começa o jogo na cidade de Durban. Lembrando sempre que são 90 minutos de futebol. E aí, vazão de pé. Neste primeiro tempo, no 0x0 de Espanha e Alemanha. A enfiada de bola! Excelente a saída do Neuer, porque pintava o primeiro gol do jogo. A enfiada de bola pro Vilha, da França, da Itália, e esses, claro, já foram embora. Olha a bola enfiada à frente, subiu a bandeira. A bola enfiada pro Ezio. Toca a bola com tranquilidade, o time espanhol, a bola batida! Lindo lance da Espanha. Mergulhou de cabeça o Pujol. São cinco para os alemães na área, ela vem com o branca! Casilhas meteu a mão esquerda na bola. O lançamento na direita, Sérgio Ramos se adiantou, bateu pro gol. Pegou mal na bola, ela tomou efeito, foi direto pra fora. Iniesta caiu lá pela esquerda, ele se mexe por todas as partes do campo, é muito habilidoso. Tentou a finta por baixo, chegou o Kedira. Sérgio Ramos pela direita, cruzamento, jogou pra área. Dois grandes times. Assim como o Holanda, olha a bola batida de longe, direto pra fora. Não vai ninguém, ele vem pro apoio, aí complica a vida. Arriscou de long! Gitor Chaves que bateu de perna esquerda. Aí o lançamento pra área, saiu Casilhas. De lá ele tirou. Filiplão. Kedira. Outra vez o cruzamento, outra vez. Se projeta bonito com os punhos cerrados pra fazer o corte. Se ele cortar, bate pro gol. Tirou de um lado pro outro, tentou o chute, bateu no Botengue e saiu pela linha de fundo. Olha, pode ser bom o lance alemão. A bola na frente, comprida. Mesmo assim, chegou! Foi pro chão! Trouxaltos que os alemães pedem pênalti. O Ezio. Era ele que tava no lance. Trabalha pra Pedro. Ele bate, tô falando, ó. Bateu pro gol. O juiz vai terminar o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. Olha aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele agora autoriza o quatro lado, que autoriza o aplicam para a Espanha dar a saída e vem pra cima. Puxou pra trás, a bola batida pro gol. Xabi Alonso chegou de pé direito. Se lamenta de ter batido pra fora. Agora. Insiste. A Espanha notou que chegou bem. A bum! Outra vez pra fora. E outra vez o Xabi Alonso chegando. O lance alemão chutou de direita. Agora ele chutou de esquerda. Olha o Vila batendo pro gol. Tentou dar um tapa de direita na bola, buscando o canto esquerdo. A bola foi pra fora. Então, às nove horas desse sábado, o treino vai definir as posições de largada. O cruzamento. Cato de Vila. Meteu no meio. A bola recuada bombo. O goleiro salvou. Uma hora dessa eles acertam o chute. Xabi Alonso. Iniesta. Passou. Pé esquerdo. Bateu. Na cara do gol. Xabi Alonso. Aí o Pedro. Perna esquerda. Bateu pro gol. Outra vez o Neuer pulou. Outra vez ela foi pra fora. Tiro de meta. Jansen subiu. Foi pro apoio. Cruzamento. E aqui o Casco Falcão tava dizendo. O ponto fraco é realmente por ali. Cruzamento. A chance. E pro close. Não pode dar chance pra ele. Joga, joga, joga. Daqui a pouco não há chance pro close. Ele guarda. Xabi Alonso lançou pra área. O Sérgio Ramos fica no chão. Ele pede o pênalti. Veja como é a cara do jogo. O Arnaldo vai falar. Botou pra trás. Abertura. Iniesta aqui na esquerda. É um tormento. O lançamento pra área. A bola passa. Alemanha apenas se defende. Jansen na marcação. A bola batida. Cruzada. Caiu o Neuer pra fazer a defesa. Daí pra Podolski. Ele bate bem. Jogou. Olha a batida pro gol. Chegou o cross. 20 anos de idade. Teve a chance até de botar a Alemanha no caminho na final. Mas o Delmina. Toca de calcanhar. Começa a chegar o time alemão. Cruzamento. Lá por dentro da hora que ele tava por lá era o Mertzsaker. Esse que você tá vendo aí, ó. Péu do Mertzsaker. Vamos pra 28 minutos no segundo tempo. Cruzamento. A bola pra lá. E dá no gol. Dá no gol. Dá no gol. Dá no gol. Carlos Pujol. O zagueiro. Número 5. Na cobrança do escanteio. Ele veio voando. Ele que tinha tido um lance de cabeça no primeiro tempo. Veio voando lá da entrada da área. Meteu a cabeça na bola. Não deu pro goleiro Neuer. Jogador do Barcelona. 1,78m. A Espanha na final. A chance. Pedro cortou do lado pro gol. Lamenta. Perdeu o Ezio. Pressão da Alemanha. Lançamento pra área. O close caiu por ali. Lançou. Pressão alemã. Schweinsteiger. Abriu. Pediu a falta. Recebe. Tem a chance. Vai de frente. Pra marcação. Cortou bonito. Quando tentou botar no pé esquerdo pra bater. Frederic chegou por baixo pra fazer o corte. Tocou pra trás. Schweinsteiger. Bobeou. Perdeu. Silva. Prefiro ficar com o escanteio. Tá rigorosamente certo. Tem nem o que pensar. A Espanha parece ser um grande time. Vamos aguardar esse lance. Saiu o goleiro. De cabeça. Olha o esforço. Olha como se esforça. E o braço juiz. Rapito. Final de jogo. Festa espanhola. Casa grande. É uma grande final. Grande final. A Espanha mereceu no jogo de hoje passar pra final. Holanda e Espanha que nunca se enfrentaram em uma final. Vocês acabaram de assistir os melhores momentos dessa partida histórica entre Alemanha e Espanha. Partida válida pela semifinal da Copa do Mundo África do Sul 2010. Pedimos que você deixe seu like nesse vídeo. Inscreva-se em nosso canal. E ative o sininho. Voou. Literalmente o jogo todo. Carlos Pujal. Fez o gol. Olha a diferença de altura dele pro Mertzäcker. Ele não tem nem 1,80m. Tem 1,96m o Mertzäcker. Símbolo da raça do time espanhol. E da competência. Ele vai consolar, inclusive, o Mertzäcker que está por ali. É assim que um jogador de futebol tem que agir em uma Copa do Mundo. Além de tudo, eles são exemplos. Para seus países.